Bem-vindo ao canal Padawan e esse que eu vou te falar da pessoa, oi galera, eu to aqui de volta GTAzinho 5, com a corridinha Mega Robot Lights, é, parece ser irada, eu joguei aqui na live do Moraes Gameplay, tava jogando com ele aqui na live e aí ele puxou essa corridinha, mas eu não gravei não, mas joguei com ele, mas é bem maneira cara, bem maneira, Dei um, é, eu não vou lembrar muito bem, mas tem umas paradas aqui que eu dei mole e aí que eu provavelmente vou dar mole também, porque, caraca, eu lembro mais como que é a corrida cinza também, que eu vou lembrar, talvez eu lembro conforme eu vá jogando Mentira, ah, mentira que eu explodi, cara, ah, não, aí começou a roubar a corrida, começou a roubar, a roubar, a roubar, a roubar, começou a roubar a corrida Vai Ah, aquela, cara, essa estrutura é muito bonita, cara, como pode, né Aí, como pode bater ali, cara, você vai na boa e você bate ali, ah, não, isso não pode Você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou aqui Prefiro passar aqui nessa pontinha aqui, ó Oh, delícia, não explodi, passei, quarta position Uma das melhores, mas é boa posição, quarta, pô Tô vendo lá o fugitivo, ó Fugitivo, o cara vai na minha frente, deixa eu gravar o fugitivo Ah, quarta posição, tá bom pra caramba, cara, bati ali duas vezes Duas não, uma só Bati ali, cara, pô É uma bosta esse troço Arranquei o post Não bati na árvore ainda bem Segunda volta iniciando Muito bom Vamos lá, cara, corrida maneira, aquela estrutura é bonita, né, cara, e é maneira Mas a corridinha tem que ser sempre esse horário, assim Se não for nesse horário, não tem como ver direito, aquela estrutura Roxão, né, eu não sei o que é aquilo, cara, eu queria realmente saber o que Que pedaço de estrutura é aquela, louca Eu não vou mexer Ah, até que vir aceleradão, né Pra poder cair na boa, não é isso Acho que eu não vi aceleradão E eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou, não vou por aquele canto não Eu vou pelo canto da placa, que se dane Ah, que se dane Cara, como? Me explica, cara, como? Eu só dei uma, eu só dei uma batidinha ali Eu, 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 eu não fiz mais nada Eu só dei uma batidinha ali Eu só uma, tá? Eu vou por aqui, ó Peguei só na pontinha Subiu UUUUUU 4 e 5 O corno ou já desistiu ou deu rage Ou o cara Caiu, não sei Cara, com a internet do Brasil, não podemos nunca Tipo, julgar que o cara deu rage Apesar que a galera aqui dá rage mesmo, né A galera sai Ah, tô perdendo, eu saio Cara, eu só faço isso com corridas Que eu sei que eu não vou passar Como uma aí que eu fiz numa live aí do túnel Cara, eu sei que é uma corrida que eu nunca vou passar, cara É impossível aquela corrida Bom, vamos lá Quarta posição Yeah, delícia Bom, repeteco? Vamos pro repeteco Furo do Unceiro, vamos lá Vamos lá, galera Mega Robot Light Você já viu que teve uma pessoa que saiu aqui E tem uma cabeçadinha aqui Mas tem contato, né, galera Tem contato Isso daí Ó, tem contato Tem trânsito Tem polícia Bombeira Aeronáutica E armas, né, cara? Que é o pior de todos os problemas Eu não peguei o mínimo Tem contato, né? A galera dá totozinha assim Pra te ferrar mesmo A galera é com aí A galera é cruel Cruel Neurótica A galera é nervosa demais Mas, eita Bati no cara Eu tô em último já Não No sexto Sétimo Isso aí dá pra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tentei rodar o cara aqui Maldade do coração Vai Espira, cacete Vai no checkpoint Pega o checkpoint Opa Já me rodaram aqui Já me rodaram Já desvirando Não habilitou armas Que bom Ficou muito feliz com isso Tem que subir Sobe Subiu Seria eu primeiro Desculpem aí, gente Primeirão É, porque não tem chuva Não botei rain, não? Ah, acho que não botei rain Não, tudo bem Seria eu Primeiro Oviski Primeiraço Primeiralho Ih, é o primeiro Com muito alho Beleza Ih, que delícia Seria eu primeiro Que delícia, galera Ah, mentira Não Mentira, cara O NPC veio na minha direção De propósito, cara Ah, não Isso aí é esculacho O jogo GTA Rockstar Filha da mãe Michael Dá um jeito Deve sair, Michael Que parada é essa, cara? Vou chamar o Trevor Trevor, dá um jeito Que até bandidão Mas pode, cara Você viu o NPC E veio da maldade E veio da maldade, cara Pô Uma coisa O NPC Tá ali O NPC Virou Só pra me ferrar Ele virou Ele virou Vamos ver se vai Automático Não vou mexer Então eu não explodi Às vezes eu exploto Cara, eu tô em primeiro Cara, eu passei de prima ali Porque eu já sei a mãe Aqui da prima Tu não pode Render colada na parada Não Senão tu se estrepa Tu tem que ali Vou gerar uma parada aqui Tem que aqui Aqui, ó Aí, aí Até devagar Eu consigo, cara Puts Primeirão Que delícia Iiii Primeirão Acho que ninguém me pega Não vou cantar Vitória Porque o jogo Não acabou Sai no PC Eu dei moto Sai no PC Iiii Que delícia Será que vai fazer de moto Essa corrida aqui? Não sei Acho que não Não deitar do World Ride Bom Eu sei que eu sou o primeiro Nas duas voltas Eu estava em último Pra ser primeiro Olha a bandeirada Iiii Show, galera Primeiro Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook, Snapchat, Instagram E o que mais? Ah, o mais importante É se inscrever no canal Continuar seguindo aqui os vídeos Eu gosto de GTA Estou trazendo muito de GTA Galera, eu estou vendo aqui Se eu descolo dois editores Para me ajudar Eu vou tentar trazer cinco vídeos De GTA todo dia Não sei se é de GTA Mas eu vou tentar trazer cinco vídeos Todo dia Talvez três GTAs Um Minecraft E um outro jogo qualquer Ou três GTAs E dois jogos qualquer Entendeu? É que eu não consegui gente Para fazer Fazer uma saia Que sim De Minecraft Sabe? Então Bom, vamos ver O canal vai passar Para uma mudança aí Mas por enquanto Está meio assim Está um por dia Dois vídeos por dia Uma livezinha Então Estamos assim Valeu galera Agradeço a audiência de vocês Tamo junto Se inscrevam Valeu Fui